Hora do recado do telespectador. Dá tempo aqui dessa, eu tô chamando, hein? Boa tarde, Nico! Que Deus abençoe vocês aí. Aqui é a Brunelli e o Diego de Mantena e estamos assistindo você. Manda um abraço pra Mantena. Eu não tô precisando emagrecer não, né, Décio? Como é que eu tô de perfil ali, ó? A silhueta tranquila, né? Hã? Tá bonitão. Tá top, tá top. Obrigado, viu, Brunelli. Um beijo pra vocês aí em Mantena. Boa tarde, Nico! Sou o Eduardo de Teoflotone. Todos os dias eu assisto o Balan Geral. Moro no Grão Pará. Eduardo do Grão Pará, em Teoflotone. Aí sim, hein? Teoflotone é a área nossa. Boa tarde, Nico! Passando só pra dizer que você e sua equipe são muito importantes pra Deus e pra nós. Amém! Amém! Vocês são nota um milhão. É na hora do desenrola, ó lá. Bem, ó lá. Desenrola. Ó lá. Desenrola. Pegou na hora. Desenrola. Bate. Isso aí faz o cara sumir da igreja, tá? Pastor mete a caneta no cara quando faz isso aí. Vocês têm que fazer uma defesa pra mim aí. Alô, pastor Edgar. Oi, Nico. Boa tarde. Estou aqui na portaria do Distrito Industrial assistindo o melhor jornal da hora do almoço. Meu nome é Isaías. Isaías tá lá no Distrito Industrial. Só recebendo as encomendas na mania aqui, ó. Ó, colocando ordem na casa. É isso aí. E acompanhando o BG a nós lá. Hehehehe! Tamo junto, Isaías! Pode falar o nome da empresa aí, rapaz. Pode falar que eu falo aqui também. Boa tarde, Nico. Eu sou a Jéssica do Morado do Vale. Não, hoje só deu Jéssica aqui? Ah, não. A do conjunto C é Jéssica. Jéssica do Morado do Vale. Oi, Jéssica. Eu e minha família não perdemos um programa. Sério? Pode perder não, hein? Adoramos ver suas dancinhas. É, hoje eu dei uma dançadinha de leve. Você é o melhor apresentador de TV, gente. Sério. Manda um beijo pro Miguel. Ô, Miguel lá, ó. Alô, Miguel! E pra minha tia Izelina. Tia Izelina, beijo pra senhora. Ela adora você. Pode marcar, Jéssica, que eu vou aí tomar um café com a tia Izelina, com o maior prazer. Bom feriado pra você e o pessoal da sua equipe. Você sonota mil beijos pra Jéssica. Tamo junto, Jéssica. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Alain, de Teflotone, Bar Novo Horizonte. Esse bolo foi feito pela minha querida esposa Graziele, vírgula, pra mandar pra você. Ah, não. Não tem essa parte. Aí, ó. Você tá doido? Aí não fez a propaganda aqui, ó. Mas a gente sabe que refrigerante é esse, né? É. Com o bolo desce, né? Ô, vontade. Dá tempo aqui desce pra mais uma. Próxima. Um bolinho desce essa hora, hein? Boa tarde, Nico. Me chamo Hilda, de Teó. Manda um abraço pra minha mãe, Margarida. Ela tem 89 anos, você anota mil. E a dona Margarida fica de olho lá na TV, lá, olhando pra gente. Aí sim, dona Margarida. É, fixada assim, ó. Olha os fitos no BG. Obrigado, viu, Hilda? Beijo pra você e pra sua mamãe, dona Margarida. Boa tarde, Nico. Quero mandar um abraço pra minha esposa, Andrelane. Você é um cara top. Ele disse, ó, aí sim. Top é que fica no topa lá, ó. Parabéns pela forma que você apresenta o programa. Obrigado, Elon. Ou Elon. Beijo pra sua esposa, Andrelane. Obrigado pela deferência ao nosso trabalho aqui. É com muita luta, né? Que a gente vai construindo dia a dia, aprendizado aqui. É um atrás do outro. Tamo junto. Conto com a sua audiência. E aí, eu vou te dar uma olhada. E aí, eu vou te dar uma olhada.